Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia, estou trazendo mais uma receita meus amores, de um amaciante muito, muito perfumado, eu já tenho essa receita gravada no canal, reproduzir para a gente de um canal maravilhoso, o nome do canal é Selimar Dicas Economia do Lá, gente, é uma das melhores receitas de amaciante que a Vânia já fez até hoje, e vou estar deixando o link do canal dela aqui na descrição do vídeo, sigam ela aí vocês vão se apaixonar pelas receitas dela, é maravilhosa, vamos estar deixando todos os créditos e agradecimentos a ela tá bom meus amores, o nome do canal é Selimar Dicas Economia do Lá, compra na descrição, clica no link do canal dela que vocês vão se apaixonar, então como eu já vim com essa receita dela, com sabonete Dove, estou vindo hoje meus amores, trazendo esse sabonete maravilhoso infantil da Johnson, olha aqui, de lavanda, vou usar dois sabonetinhos dois sabonetes desse, cada um é de 80 gramas, muitos vão perguntar, Vânia, gente, só que esse é um sabonete maravilhoso que a gente encontra em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, eu paguei um preço muito baixo por ele na promoção, vocês encontram com maior facilidade, mas se não encontrarem, pode ser dois que seja de 80 gramas, viu, de outra marca aí, cremosos, de 80 gramas, já estão todos os dois ralados aqui na nossa bacia olha isso, ele é muito, muito perfumado, e o que que a gente vai precisar mais, olha isso aqui eu tô com creme pra hidratação de cabelo, gente, desses do pote grande, pode ser o que a cor que vocês tiverem, tá bom? eu vou usar esse branco aqui, e vamos aqui, quantas colheres de sopa, vamos pra 12 colheres de sopa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, rapá nove dez eu quero finalizar esse vidro aqui, vamos rapar dez pote, né, gente, dez onze olha isso aqui mas tem que ser a 12 colheres vamos pegar tudo um pote desse, gente, vai dar cerca de umas três receitas, viu a gente, como eu falo, não tá bonito pra ninguém, a gente tem que pegar tudo aqui a gente pode passar uma água, olha, 12 colheres aqui a gente vai colocar água agora, vamos passar uma água aqui também tem que aproveitar tudo que não tá bonito pra ninguém, vou deixar aqui agora, meus amores, vai entrar aqui três colheres de sopa de bicarbonato vou dar um enxaguado aqui, nem poderia, vou pegar outro, vou passar água aqui outra colherzinha, só um minutinho porque, meus amores, a colher é sequinha, né, a gente não vai enfiar a colher suja aqui três colheres de sopa de bicarbonato esse bicarbonato aqui vocês encontram tanto em supermercado como na farmácia, viu esse aqui é um bicarbonato que a gente pode até tomar, viu ele é um bicarbonato alimentício olha esse aqui agora vamos dar uma mexidinha gente, acho que eu tenho um celular por aí tocando olha aqui, maravilha agora, meus amores, eu vou colocar aqui seis litros de água do filtro, viu se não tiver água do filtro, pode ser água do filtro de barro, água mineral, água da chuva o que vocês tiverem, tá bom porque às vezes a água da rua tá com muito excesso de cloro e pode talhar nessa receita aqui o nosso frasco, ó aqui eu tô com cinco litros vou pegar o peixinho aqui vou tirar aqui, ó vou cair tudo o que eu vou fazer com o outro litro? vou passar a água aqui como eu falo pra vocês que eu não desperdiço nada nada, nada, nada ó lavanda, dá certo porque não tá fácil pra ninguém não então a gente tem que tá economizando tudo dessa forma aqui a gente vai pegar o restinho que tava aqui, ó pronto ó ficou limpo o pote não tô certo, gente? tem que ser dessa forma mexam bem olha isso vai tomar na pita ó agora vai entrar aqui, meus amores 100ml de vinagre e de álcool tem duas coisas aqui que a gente pode usar pra conservar e vai entrar agora quando a gente bater a receita lá nossa, Mãe muitos vão falar que não vão ter mas encontra em qualquer farmácia 1,59 e amônia pra dourar pelos qualquer farmácia encontra pode ser duas tampas dela pra conservar ou duas tampas do lisoforme, gente qualquer supermercado aqui da minha cidade encontra ele, tá bom? ele pode entrar sozinho no enxaque das roupas e na receita aqui como um conservante eu vou colocar ele em duas tampas aqui uma duas vamos mexer e vamos deixar amolecer agora pra gente usar o mixer ou o batedor da batedeira a gente tem que bater sem levantar espuma tem gente que bate não coloca o batedor totalmente dentro da receita e fica espumoso por exemplo, aqui pra essa quantidade se eu for colocar o batedor vai ficar espumoso eu vou ter que colocar num frasco fundo tipo aqui, ó ou outro baldinho fundo pra o batedor entrar por completo e bater e não levantar espuma, viu? porque que vai ocorrer a reação entre o bicarbonato e o vinagre o vinagre entrou aqui pra cortar a espuma do sabonete tá bom? mas acontece a reação e se a gente deixar, né? falava, eu vou deixar vou bater com o batedor pode haver de dar espuma, tá bom? da reação e aí não fica legal depois agora eu vou deixar dar uma boa amolecida aqui a gente vai usar um mixer aqui depois que a gente bater vai deixar aqui no descanso mas a gente vai colocar essa receita, meus amores eu quero fazer a multiplicação do down que eu acho ele que é um mamacete maravilhoso né? todo mundo apaixonado por ele só que ele vem em pequena quantidade e a gente vai levar aqui pra quase 7 litros mas muitos vão falar eu não tenho o down pode entrar 500ml de qualquer outra marca de amaciante aqui e muitos vão falar Vânia, eu quero colocar a essência do site MBM porque eu tenho a essência do site já vai na verdade que eu coloquei ela a licença down também o site hoje já tem deixa eu ver se eu coloquei aqui só um minutinho que a Vânia vai procurar pra vocês verem e podem estar usando ela eu vou procurar aqui eu tô com a macitel olha esse aqui o site tem todas as essências a Vânia vai ver onde que eu coloquei a essência down ah, tá aqui gente, se eu fosse uma cobra olha esse aqui down azul o site tem tudo aqui depois que bateu se quiser colocar a essência você pode tá bom? olha Vânia eu vou colocar aí 10, 20ml é sonho mas a gente vai multiplicar porque tem muita gente que não vai ter né? o do mercado aqui e agora eu vou deixar gente, é normal a espuminha que tá acontecendo a reação olha isso aqui entre como eu falei o vinagre e o bicarbonato é só deixar ficar bem molinho e a gente vai bater tá bom? assim que ficar bem molinho volto com você Oi gente, voltando aqui com a nossa receita olha isso aqui deixei cerca de duas horas já tá bem molinho o sabonete agora vamos usar o mixer aqui né? como eu falei se for usar o batedor da batedeira tem que colocar tudo certinho pra não levantar a espuma aqui, tá bom? então vamos aqui olha isso olha isso eu vou bater até que não fique gruminho nenhum já volto com vocês tá bom? mas é rapidinho depois gente voltando aqui já bati não tem gruminho nenhum olha isso agora eu vou acrescentar os 500ml do downing pra gente bater novamente tá bom? ou que seja um assente normal tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso pode ser qualquer fragrância do Downing, viu? Vou pegar aqui uma jarrinha pra vocês verem o caimento. Olha isso. Tá muito bonito. Agora eu vou deixar o descanso. Pra gente finalizar ele, tá bom? Ele já tá pronto. Só pra gente ver a grossura que ele vai, se ele vai engrossar mais, mas tá perfeito. Eu gostei na cor, né? Ficou todo branquinho, como ele vem ali, ó. Olha isso. Meu Deus. Vou deixar o descanso de uma noite, tá bom, meus amores? De volta com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita. Deixei o descanso de uma noite. Olha o tanto que ele tá lindo. Ó. Eu vou dar mais uma leve batida nele. E a gente vai colocar nas garrafinhas. Olha isso aqui. Pra ver se não quiser, fala, mas não vou bater. Já tá no ponto. Gente, tá o mel puro. Olha isso aqui. Muito cremoso, né? Vamos ver que eu vou dar mais uma batida. Mais concentradinho. Olha isso. Opa, não esqueceu de ligar, hein? Do céu. Pronto. Pronto. Outra coisa, gente. Vamos, eu vou deixar ele branquinho mesmo. Ele ficou muito bonito, né? Muito mesmo. Na cor já que ele era ali, né? Do amaciante. Agora eu vou pegar as garrafas aqui pra gente colocar. Só um minutinho. Então, meus amores, olha aqui. Estou aqui com as minhas garrafinhas. Vou colocar a receita. Mas pode ser qualquer, né? Frasquinho que vocês tiverem, viu? Estando bem higienizado, fica perfeito. Olha que lindo. Olha a cremosidade. Ficou muito bonita a cor, né? Tô apaixonada, gente. Do céu. A gente tinha 500ml agora. Vamos ver quantos litros que vão dar aqui, né? Essas garrafinhas são de um litro. Olha que lindo. Que sonho. Vamos aqui. Muito, muito perfumado. Olha isso. Mais um. Vou encher o restante aqui, meus amores. Já volto com vocês. Só um minutinho. Gente, voltando aqui. Olha aqui. Tá rendendo um, dois, três, quatro, cinco litros e 200ml, né? Ele dá uma boa engrossada. Ficou muito cremoso, né? Então, rendeu muito. Achei que tá perfeito aqui. Se for pra vender, gente, pro céu. Olha isso. Porque o perfume do Down é muito concentrado, né? E o sabonete que a gente usou também é muito perfumado. Então, dá pra vender super bem. Com uma maciante concentrada aqui. Olha isso. Tampar tudo. Pode lacrar. Olha aqui. Gente, perfeito. Perfeito. Agora é só usar, né? Fala, vamos do céu. Grande economia, né? Com 500ml, trazer aqui pra 5 litros e 200ml é muita coisa. Vou deixar disponível pra vocês, meus amores. O link desse desinfetante glicerinada que é a frio dos sonhos. Dá pra vender também. Me rendeu quase 5 litros. Dessa pasta de brilho de acetona. Olha isso aqui. Preço gerido, gente. Cada 250g, 3 reais. Olha, valeu. Interessei. Água para lençóis e tecidos. Dá pra deixar seu quarto super perfumado. Sua cama, gente. Muito cheirosa, viu? Vai estar disponível pra vocês também. E esse limpa, piso, lava louças e roupas. Que maravilhoso. Vai estar disponível também. O link do site enviem, meus amores. Olha isso aqui. Vou deixar. Vou mostrar aqui pra vocês. Três modelos de forminhas. Olha isso aqui. Pra sabonetes. Deixando ele com peso de 180g, gente. Oval do mesmo modelo. La Flore e do La Fruta, viu? Olha isso aqui. Modelo de esferas. Bastãozinho sanitário. E essa aqui, meus amores. Olha isso aqui. Não vou mostrar aqui. Que já tá com sabão. Olha isso aqui. Deixa o sabão com peso de 250g. Sabão maravilhoso. Vai estar o vídeo aí pra vocês. O link na descrição. Tijolo puro, né? Todo mundo quer. Pra ficar personalizado. Falar, mano, eu me interessei. Esse sabão, eu usei a forminha. Olha isso. Olha o tanto que é bom desenformar na forma dessa. E ele pode ser ralado, gente. Usar ele em barra e em pó, viu? E pode ser feito com óleo novo ou de fritura. Esse aqui eu usei um óleo bem escuro. Ele ficou branquinho. Tá que pedra. Olha que lindo o design desse sabão. Qualquer vídeo que vocês entrarem no canal, tem o link do site. Na descrição, vocês já vão pra lá conhecer. Tudo que o saboeiro precisa, o site tem. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe bastante aí. E no mais, meus amores, fiquem com Deus.